Gente, nós já estamos aqui comentando os participantes do Big Brother e nós vamos acompanhar, né? Ela ficando mais linda e a gente já acompanhando a lista. Paulinha, quem que você falou aí? Eu vou torcer pro Rodrigo Gato Muzi. Nossa senhora, gente. Eu vi outro, quem que é aqui? Lucas Gato também. Meu Deus. Fala aí, quem que é a lista? Quem que é a lista, gente? Vamos comentar na lista, vai. Um beijo. Vamos começar. O primeiro, que entrou, chama Laís. É uma médica de Crixás, Goiás. Uhul, Goiás. Aí o segundo foi o Luciano de Florianópolis. E aí? Ator e bailarino. Não. Terceiro, Paulinha. Paulinha. De Goiás. De Goiás, olha. Aí o Goiás tá firme. Eliezer, confirmado. Então esse Eliezer, eu já vi ele. Volta redonda. Não, não é aquele Eliezer que já foi. É outro. É que o nome marcou, né? É. Aí tem a quinta participante. Eslovênia, de Pernambuco. Ó, o nome é bonito. Eslovênia, bonito. Sexto participante. Luiz Plínio, beijo. Lucas do Espírito Santo. Quem que é? Lucas do Espírito Santo. Vila Velha. Então, assim. Deixa eu ver a cara. Uma tá boa, a outra não. Sofia Valverde. Um beijo, Sofia. Uma foto tá boa, a outra não. Então não sei ainda da minha torcida. É a Paulinha, gente. Vai, quem mais, Paulinha? Aí, a sétima participante, Bárbara, do Rio Grande do Sul. Relações pro... Isso é pipoca? É, parece. É, é a pipoca. Aí, agora... Olha, gente, Jair. Olha, eu quero dizer que eu estou reativando o meu Twitter, porque eu vou virar comentarista assim, do Big Brother, reativando. Enquanto eu estou aqui, gente, com a minha máscara de rosas. Vocês não têm noção do cheiro. Olha isso aqui. É rosa, gente. É rosa, é pétala. Pétala de rosas. Eu tô mais linda, né? Tá muito linda. Tô toda rosa. Tô toda... Amor. Tá toda linda. Ai, Nath. Linda. E aí? O que aconteceu? O que mais? Ah, ficou dura. Aí, o oitavo participante, o mais gato do BBB até o momento. Rodrigo, gerente comercial. Eu vou dar minhas contas tudo pra ele gerenciar. É gerente comercial? Rodrigo. É. Rodrigo Mousse. Mousse, gerente comercial de São José dos Campos. Gente, tá as coisas saindo. Eu vou limpar aqui e ainda ela vai ficar branquinha. Isso aqui dá uma paz de ver. Olha que coisa linda. Dói pra tirar? Não, não dói nada. E o cheiro, não é? Eu, hoje, eu tô me sentindo em paz mesmo. Gente, é um cuidado, é um amor. Ah, mas não merece, gente. Não, é sério. Eu falei pra ela, eu vim cuidar de você feliz da vida. Nathalia, eu vou falar um negócio. Você é... Eu sinto amor em tudo aqui. Ai, é muito amor. Nossa, gente, é só cuidar. É um cuidado, mas é um cuidado com tanto amor, tanto carinho. Cada detalhe, né? Nossa. Que paz que eu tô sentindo. Dá vontade de não sair do colo dela aqui, gente. Dá vontade de... Ô, gente, tu deixou agora, né? Maravilhosa. Ô, mulher. Morinha, tu vai pro colo do público. É. É, o público te ama, te quer. Tá me preparando aqui. Então tá, gente. A... Então tá, gente. A Angela também tá aqui. A Angel mais conhecida. A Angel. Gente, tô passada ainda com a lista. A gente tá esperando a lista do camarote, que vai sair agora. Daqui a pouco eu posto aí, gente, meu Twitter pra vocês seguirem, tá? Ah, o El Dias. Natália é perfeita. Tinha uma... Ó, o El. Ô, gente. Ó, pessoal. Olha eu, insuportável aqui, gente. Ninguém fala comigo. Aquela sobrecânea. Amanda Souza. A pergunta é, tem como ficar mais linda? Tem. Não, eu não tenho. Na verdade, eu tô realçando a beleza dela. Beijo, Amanda. Obrigada. Beijo, gente. Agora a gente volta mais. Agora a gente volta com mais fofoca. É, vamos ver a lista. Beijo.